Vamos lá então pessoal, começando aqui mais uma das nossas sextas-feiras, fazendo aqui o estudo do nosso livro Fonte Viva. O texto do nosso estudo de hoje é o de número 74, Quando a Luz. E aqui nos leva a uma reflexão importante sobre a nossa relação com Jesus. E quando nós falamos com Jesus, naturalmente nós utilizamos esse nome, utilizamos essa personalidade como representante daquilo que o mundo espiritual nos oferece de mais puro, de mais belo, de mais elevado, que nós podemos compreender. Então, quando nós evocamos o nome de Jesus, naturalmente muitos de nós sempre acreditam que a nossa relação é com Ele. Que a nossa relação se restringe apenas àquilo que Ele disse, apenas àquilo que Ele demonstrou. Mas o nosso pensamento deve ir muito além. Aliás, essa é uma ideia que nós muito pouco refletimos, que nós muito pouco tratamos. Porque o cristianismo, como nós conhecemos hoje, é a doutrina que representa, para nós aqui do mundo ocidental, aquilo que existe de mais verdadeiro no mundo espiritual. Só que nós sabemos, estudando isso profundamente no livro dos espíritos, nós lembramos que muitos foram os missionários que vieram transmitir essa verdade universal, essa lei natural, que todos nós gradualmente vamos conhecendo e vamos nos aprofundando. Então, nós temos no mundo ocidental, o cristianismo, como sendo a religião de maior influência, mas nós temos no oriente também, em outras regiões do nosso planeta, outras filosofias que trazem para nós os mesmos fundamentos. Embora algumas vezes um pouco mais materializadas, restritas ali aos seus rituais, às suas práticas, mas falando na sua essência, daquilo que os grandes filósofos dessas religiões apresentaram para nós, bom dia pessoal, nós temos ali todas elas com pontos em comum dentro dessas leis naturais. Então, estudando o livro Depois da Morte, que nós temos feito aqui no nosso trabalho, lá no primeiro capítulo, nós falamos um pouquinho sobre a história das religiões do passado, aquelas religiões que foram praticadas, foram desenvolvidas, difundidas, tiveram o seu tempo, algumas delas tiveram uma vida durante apenas um pequeno período, como por exemplo, na Galia, onde nós tivemos ali a religião dos druidas, no Egito, a religião egípcia do passado, hoje o Egito é um país muçulmano, mas naquela época em que o Egito era um grande império, onde tinha ali uma grande influência, a religião deles que trazia para nós. Então, nós vimos ali que várias religiões foram se desenvolvendo, foram aflorando, aquilo que era verdadeiro continuou, e aquilo que era apenas uma prática, uma crença, baseada nas limitações de conhecimento que cada civilização tinha, acabou se dissipando no tempo. E o resto foi proliferando, foi se misturando, foi se condensando, se desenvolvendo, e hoje nós temos, através da doutrina espírita, a oportunidade de fazer uma revista em todas essas religiões, e consequentemente estudando tudo aquilo que nós entendemos hoje como sendo a verdade. E naturalmente eu falo entendendo como é a verdade, porque essa verdade depende realmente do nosso entendimento, do nosso conhecimento, que é ainda bastante limitado. Então, quando nós falamos de Jesus, nós temos sempre que ir além, e não simplesmente pensar que... Porque se nós pudéssemos fazer um gráfico, nós poderíamos colocar um grande círculo na parte de cima, escrevendo Deus. Depois nós escrevemos, fazemos um pequeno traço vertical para baixo, colocamos um círculo menor, escrevemos Jesus. E depois escrevemos, temos ali mais uma reta para baixo, e colocamos nós. Então nós temos ali apenas uma ligação com Jesus e com Deus. E quando nós falamos sobre o mundo espiritual, principalmente dentro dessas dimensões mais elevadas, onde a expressão Cristo, nós lembramos, ele não é um sobrenome de Jesus. Na verdade o Cristo, ele é uma expressão que identifica a grandeza desse espírito. Então, para o cristianismo, Cristo foi único, o Filho de Deus, o eleito. Quando nós estudamos o mundo espiritual, nós lembramos que essa condição crística, ela se estende ao infinito, com espíritos que nós sequer imaginamos que existir. Que existam, que coordenam, por exemplo, o trabalho realizado no mundo espiritual, os mundos que são habitados. Jesus tem responsabilidade conosco, aqui com o nosso mundo, no nosso desenvolvimento. Quantos e quantos mundos tem pelo espaço afora, pelo universo afora, quantas e quantas galáxias que tem ali milhares e milhares, se não milhões ou bilhões de Cristos, de espíritos que alcançaram essa grandeza. Então a gente coloca a imagem de Jesus como sendo para nós, não o único, como normalmente, tradicionalmente nós estudamos, mas como aquele que, para o nosso conhecimento, representa todos aqueles espíritos que trabalham nessa grande dimensão, com tal proximidade com o pensamento divino, que se espalha pelo universo, fazendo todo esse trabalho. Então, aqui quando nós falamos sobre quando há luz, desse texto de hoje, antes de começar a estudar, a gente deveria pensar o seguinte, de que forma que nós nos relacionamos com Jesus propriamente? Com ele que é o coordenador dos trabalhos que nós temos hoje? Se nós temos uma universidade com vários professores, Jesus é um desses professores e nós nos afinizamos com ele. Então será através dele, através daquilo que ele orienta, que nós vamos então trabalhar. E aí então nós nos perguntamos como é que é a nossa relação com ele. Normalmente dentro da visão religiosa tradicional, nós temos assim que nós precisamos de uma religião para nos aproximarmos de Deus. Então nós entendemos que as religiões servem para nós como uma instituição que vai nos elevar até Deus, mas se não houvesse essa ideia de Deus, nós não precisaríamos das religiões. Então nós vemos que nós estamos envolvidos nas religiões por um interesse, que é exatamente alcançar essa condição de proximidade com o Criador. Então, se não fosse por isso, não teríamos interesse. Então muitas vezes a gente se pergunta, por que eu tenho que me aproximar de Jesus? E aí nós vemos que muitas pessoas o seguem em busca da salvação. Vemos ali então o primeiro ponto, o interesse. Mas se eu não tivesse que me preocupar com salvação, Jesus não significaria nada para mim, por maior que tenha sido o seu trabalho. Então eu sei que eu preciso dessa transformação, preciso daquele mestre que vai me conduzir para aquele local, então será através dele que eu vou conseguir alcançar esse meu objetivo. Vemos então, mais uma vez, o simples interesse. Saindo um pouco dessa relação com Jesus, a gente começa a pensar na nossa relação do dia a dia. Por que nós fazemos amigos? Nós temos interesse em fazer amigos ou nós nos aproximamos uns dos outros pela afinidade? Afinidade de ideias, afinidade de pensamento, de sentimentos, afinidade daquilo que nós gostamos, de gostos. Então nós criamos vínculos afetivos sem interesses específicos, eu vou me aproximar dele para conquistar tal coisa. Naturalmente nós nos aproximamos uns dos outros, porque nós alimentamos as nossas afinidades. E aí então as amizades começam a se aprofundar, começam a se tornar mais sólidas, e nós vivemos felizes nesse grupo, no grupo social onde nós nos encontramos. Nós acabamos criando então vínculos afetivos, simplesmente pela afinidade, não por interesse. Fazendo então um paralelo da forma como nós criamos esses vínculos, da forma como nós ganhamos os nossos amigos, conquistamos os nossos amigos e da mesma forma somos conquistados por eles também. E na relação que nós temos com Jesus, nós vemos que é uma relação diferente. Nós não vemos Jesus como um amigo, nós o vemos como um salvador. Então ele, nós nos aproximamos, porque ele deve fazer alguma coisa por nós. Então, inicialmente, logo aqui no início desse nosso texto, tem uma frase importante de Emmanuel, que nos leva a esse entendimento. Essa carta, essa frase, esse versículo, foi retirado da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, lembrando que Coríntios era uma grande cidade na Grécia Antiga, e ali havia uma comunidade daqueles que eram os primeiros cristãos, os cristãos primitivos. E como a gente sempre lembra, Paulo de Tarso mantinha um contato através dessas cartas, para orientar quanto, não a organização enquanto uma instituição, mas para ajudar na formação moral desses grupos, dentro dos princípios cristãos que começava a se difundir. E nessa carta, a frase que Emmanuel nos seleciona, é exatamente, o amor do Cristo nos constrange. E quando se fala sobre constranger, muitas vezes, nós, se pegarmos o dicionário, nós veremos que essa palavra tem vários significados. então o amor de Jesus nos constrange, é como se nos restringisse, nos limitasse, não nos envergonhasse, porque a gente pensa em constrangimento, em algo que nos envergonha, tal pessoa me constrangeu, ou seja, me fez passar, me fez pagar aquele mico. E na verdade, nós temos ali o constrangimento que nos limitar, eu posso amarrar uma pessoa e dizer que ela está constrangida. Então nesse caso, o amor do Cristo nos constrange. como é que nós podemos entender que o amor do Cristo nos limita, nos prende? Essa primeira frase, ela vai trazer pra nós então essa essa explicação que eu falei pra vocês, deixa eu só avançar um pouquinho aqui que meu texto saiu do lugar. Espera lá, pronto. Que eu falei pra vocês da nossa relação com os nossos amigos e da nossa relação com Jesus. A primeira frase diz assim pra nós, Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Então a gente começa a pensar o seguinte aqui, que não basta apenas nós seguirmos aquele mestre em busca de uma salvação. Porque normalmente é o que acontece. As igrejas, as instituições, as religiões de um modo geral e muitas vezes com cuidado nós temos que observar isso. Que dentro da doutrina nós passamos também essa mesma visão. isso porque nós trazemos ainda aqueles resquícios das práticas religiosas tradicionais de imaginar Jesus como sendo filho de Deus. E como sendo filho de Deus nós já estabelecemos uma hierarquia. Ele é o poderoso e eu sou a criatura carente de assistência, carente de necessidade. no nosso caso quando a doutrina espírita coloca todos os espíritos no mesmo patamar no mesmo patamar não evolutivo mas no mesmo patamar de criaturas nós vemos ali Jesus não apenas como um salvador como aquele espírito que pode nos ajudar através das suas orientações mas nós vemos também ali aquele amigo do qual nós podemos nos aproximar do qual nós podemos tratar com igualdade por estarmos na mesma condição de criaturas. E nesse caso quando nós estabelecemos esse tipo de relação afetiva através da amizade nós temos realmente aquela presença verdadeira em nossos corações e não simplesmente a crença tradicional da forma como nós vemos hoje eu sigo Jesus Jesus me salvou Jesus morreu por minha causa quantas expressões nós ouvimos dessa forma percebendo que não existe um vínculo afetivo mas existe uma adoração aquela adoração em que nós colocamos Jesus naquela posição de elevação e nós ficamos então como seguidores sofredores sem percebermos que nós estamos exatamente alimentando aquela síndrome da ovelha que eu sempre passo para vocês síndrome da ovelha é sempre aquela ideia de que nós sempre seremos ovelhas e sempre precisaremos de um pastores e nós nunca percebemos que nós temos a nossa própria luz e podemos alcançar também essa mesma grandeza que aliás ele mesmo trouxe para nós então pensarmos sempre nisso todas as vezes que nós pensarmos na crença na que nós falarmos ou que nós refletirmos sobre aquilo que nós acreditamos refletirmos sobre aquilo que nós alimentamos como objeto de fé sempre ter essa convicção sempre ter essa certeza que a nossa relação com o mundo espiritual não é uma relação de adoração mas é uma relação de afinidade porque todos nós juntos participamos da criação do mundo já que nós somos co-criadores e da mesma forma também que nós somos sempre participantes de uma atividade coletiva em que todos trazem a sua contribuição alguns contribuem com maior com maior parte com maior cota exatamente pela capacidade que tem já que a quem muito foi dado muito será cobrado Jesus já falava sobre isso e André Luiz nos lembra também da mesma forma então aqueles que podem mais oferecem mais aqueles que podem menos oferecem menos então todos nós começamos então a observar que somos todos trabalhadores colaboradores dessa seara infelizmente nem todos nós conseguimos ter essa visão exatamente porque como nós temos conversado essa semana principalmente estudando a introdução do evangelho segundo o espiritismo naquele trecho que fala sobre o resumo da doutrina de Sócrates e Platão Kardec falava sobre a ideia do materialismo que desde aquela época já se falava e hoje nós vemos inclusive chegamos até a falar um pouquinho sobre isso para vocês que nos acompanham lá no nosso grupo no facebook eu publiquei ontem uma matéria interessante do cientista do astrofísico Stephen Hawking em que ele falava que já tinha pensado em suicídio no momento em que ele passou por uma por um procedimento cirúrgico para implantação de uma traqueostomia por causa da sua dificuldade respiratória ele pensou em suicídio e isso veio como consequência não apenas do desespero porque muitas vezes nós vemos que pessoas pensam nesse suicídio por causa de não haver saída para o problema que enfrenta não ter resistência para poder superar aquele momento e acaba optando por essa porta de fuga muito mais pelo desespero mas nós vemos que em muitos casos optam optam por essa saída porque simplesmente não creem em nada que vai além da vida material é aquela visão materialista e como ele próprio citou em um dos seus livros dizendo que Deus já não podia mais ser visto como alguém que participou da criação que o próprio acaso as próprias leis da física tradicional se incumbiram de formar o universo que nós temos hoje então nós vemos que um pensamento materialista faz com que as pessoas não tenham essa esperança de ver algo no mundo espiritual e de fazer parte de algo que vai além da sociedade terrena se vê apenas restrito naquela sua vida naquele momento naquele seu mundo e que nada existe além do que ele é capaz de compreender então nós vemos que alguns pensam nessa ideia materialista por uma questão de filosofia de abraçar realmente uma doutrina de convicção de crença então eu acredito que não há nada muitos como nós vimos ontem também veem o mundo espiritual como uma fantasia como uma utopia como algo que vai além da realidade e portanto não deve ser visto de uma forma concreta mas simplesmente imaginar que talvez seja assim quem sabe seja assim e por isso vivem suas vidas aqui embora tenham suas crenças tenham religiões tenham suas práticas e tudo mais não vivem com essa convicção e quando vivem pensam apenas naquela ideia do paraíso daquela vida ociosa simplesmente imaginando que toda sua vida hoje se resume na conquista do paraíso e não simplesmente no autodesenvolvimento a Miriam colocou mas a resposta de quem criou essas leis continua no ar pois é mas aí a ciência é a ciência então ela fica infelizmente limitada nisso saiu por exemplo a gente poder falar um pouquinho mais sobre materialismo aproveitando a oportunidade tem materialismo por convicção e o materialismo como sendo algo quase que inconsciente a vivência inconsciente daquela pessoa então nós temos aqueles que praticam o materialismo e tem aqueles que acabam vivendo uma outra matéria que foi publicada hoje pelo Centro de Valorização da Vida o CVV mostrou que no Mato Grosso do Sul existe uma taxa de suicídio significativa entre os índios e por que isso tudo porque da forma como eles vivem por todas as dificuldades que tem na manutenção da sua cultura na preservação do seu patrimônio da sua terra da sua forma de viver dessa pressão econômica que existe da sociedade que é dita como civilizada sobre essas sociedades que ainda se encontram nessa condição de vida vida selvagem não selvageria no sentido de violência a palavra selvagem é aqueles que desejam viver em função da natureza na selva então por causa dessa pressão os índios simplesmente optam pelo suicídio e isso é uma consequência do que? exatamente da compreensão que não se tem que não se tem ainda a respeito do que é a vida do propósito da vida e do que existe no mundo espiritual além da vida física então nós vemos que são situações do dia a dia que as pessoas praticam essa ideia materialista sem terem essa consciência e consequentemente não se veem envolvidos por essa sociedade universal e daí então vivem todas as suas infelicidades todas as incompreensões a Cindy Zinha colocou né sempre que leio sobre ele fico com o coração apertado me perguntando como alguém pode viver sem ter uma perspectiva melhor do futuro mesmo que distante na verdade Cindy Zinha a gente lembra que muitas vezes aquela pessoa como a gente colocou ontem né nós temos aqueles que negam por negar e tem aqueles que veem na ideia materialista a única que é racional comparado com aquilo que se tem hoje no futuro e nós esperamos que não seja um futuro tão distante nós veremos que as religiões vão se transformar trazendo conceitos do plano espiritual mais concretos mais verdadeiros e por isso as pessoas não se deixarão mais levar por ilusões e por essas desilusões também então se as religiões fazem o seu papel corretamente eu não tenho porque não acreditar naquilo que o mundo espiritual me oferece agora se eu tiver que acreditar nas fantasias que temos hoje então eu opto por materialismo porque eu acho que essa é a forma mais racional então a gente vê que ninguém briga simplesmente com Deus as pessoas na verdade brigam com aquilo que as religiões trazem de Deus e como não concordam com as religiões acabam naturalmente não acreditando no principal objeto das religiões que é Deus então para o materialista o futuro melhor é o nada é a visão que se tem porque na verdade o que é o futuro porque não é simplesmente acreditar que o futuro é o nada é que o futuro ele simplesmente não é compreendido por aquilo que passa quando você morrer você vai aguardar o juízo final aí você vai para o céu ficar contemplando as faces de Deus um cientista que é racional que pensa mas como é que eu pode acreditar numa coisa dessa então se esse é o futuro que me passam então eu prefiro acreditar que não tem futuro então a gente vê que a ideia materialista é muito mais uma consequência dessa falta de lógica da forma como o mundo espiritual é transmitido do que necessariamente alguém simplesmente acordar um dia e falar assim a partir de hoje eu não quero mais acreditar em Deus a gente vê que tanto a crença como a descrença elas são construídas com o tempo embora a crença em Deus ela é intuitiva os espíritos falam para nós nós nascemos com essa ideia de uma força superior e nós temos que buscá-la tanto é assim que nós vemos pelos estudos antropológicos que são feitos pelo mundo afora nós vemos ali que todas as sociedades em todos os tempos em todas as regiões do planeta tem uma crença os índios os africanos os asiáticos naquele tempo antigo todos eles acreditavam de alguma forma nessa força seja chamando de natureza chamando de sol chamando de animais chamando de um criador seja qual o fenômeno que se dê então nós vemos que intuitivamente nós buscamos essa relação com com o o o o o o criador vamos dizer assim né mas quando nós começamos a nos deparar com as instituições que deformam e deturpam muitas vezes a imagem desse criador nós optamos então em não segui-las consequentemente nós acabamos indo contra aquilo que é o mais natural então por que que eu falava isso pra vocês porque é o que nós vemos hoje as pessoas não tendo essa convicção de da existência de fato do que existe no mundo espiritual de quem são as personalidades com quem nós temos relação no mundo espiritual acabam então vivendo uma vida de de vitimização ou seja se vem como vítima do sofrimento se vem como vítima das circunstâncias e precisam de alguém que auxilie então não existe aquela relação assim Jesus é meu melhor amigo muitas vezes eu posso até dizer assim da boca pra fora ele é meu amigo e eu sei que ele vai me salvar ou seja é aquele amigo de quem nós dependemos e na verdade uma amizade é simplesmente uma amizade e é aí que nós começamos a entender então que quando Jesus entra no santuário do coração de um homem como diz Emmanuel pra nós modifica a nossa marcha inteiramente então primeiro que nós simplesmente temos essa afinidade com Jesus e quando nós falamos em afinidade nós falamos assim ele pensa dessa forma e eu também penso dessa forma porque do contrário não teria afinidade entre amigos como é que nós podemos ter amigos dizendo assim olha eu gosto daquela pessoa mas eu detesto tudo que ela faz nós vemos que isso é impossível tanto é assim que nós vemos que os conflitos familiares que nós temos hoje nós vemos ali pessoas que não trazem afinidades mas são amarradas são presas às circunstâncias da família às circunstâncias da vida material e é aí coisa que a família não se entende e como os espíritos dizem pra nós que a nossa família espiritual se encontra a nossa verdadeira família a família espiritual e ela pode estar ao nosso lado ou não infelizmente nem sempre estão porque é virtude das necessidades que nós temos de crescimento e aí então nós acabamos nos encontrando mas aquela verdadeira família feliz ela é uma raridade no nosso mundo hoje mundo de provas expiações então buscamos sempre essa afinidade então quando nós temos esse pensamento Jesus a sua principal filosofia é o amor se nós também temos essa ideia do amor na verdade nós temos ali um alimentando o outro eu alimento meu amigo por aquilo que eu acredito e sou alimentado por ele por aquilo que ele acredita e assim nós vamos nos desenvolvendo a Angelina colocou você não acha que existe mais orgulho naqueles que mesmo todo conhecimento negam a existência de um ser superior a eles é o orgulho Angelina no sentido de você não aceitar aquilo que é proposto para você pelas instituições materiais ou pelas instituições religiosas de hoje então você não cede não a Deus você não cede as instituições que querem ser representantes de Deus e todos nós somos assim muitas vezes nós negamos muitas religiões por uma questão de orgulho nós achamos que a nossa é melhor do que o outro por uma questão de orgulho então a gente pensa assim no orgulho negativo na verdade é o orgulho de acreditar que a forma como eu penso é melhor do que a forma do outro mas todos nós estamos nos ajustando todos nós estamos nos buscando nesse processo de crescimento então aqui no texto para nós pessoal vamos fazer a leitura aqui se não não dá tempo da gente estudar diz assim para nós então quando Jesus encontra santuário no coração de um homem modifica-se-lhe a marcha inteiramente não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva para a crença sem obras para a fé inoperante que é o que normalmente nós vemos hoje adoração improdutiva ele é o salvador ele é filho de Deus porque ele é o máximo mas o que isso realmente nos transforma porque eu posso ser fiel a sua imagem fiel aquilo que ele representa mas essa fidelidade muitas vezes infelizmente na maioria das vezes não se transforma em ação de fazer aquilo que o meu amigo também faz mas eu quero simplesmente que ele faça por mim eu vou me comportar para ser merecedor daquilo que ele vai me oferecer mas em troca eu não ofereço nada a não ser a minha adoração e essa é uma adoração improdutiva para a crença sem obras eu acredito no mundo espiritual eu acredito no paraíso eu acredito nos anjos mas eu não trabalho por isso e muitas vezes quando eu trabalho trabalho por interesse eu tenho que fazer isso para poder alcançar esse mesmo status e a gente simplesmente não se move por reflexo o que é movimento por reflexo eu faço aquilo que eu sei eu faço aquilo que eu gosto eu faço aquilo que eu posso e não simplesmente fazer o que eu preciso por um interesse em receber algum benefício de volta e ao mesmo tempo também para a fé inoperante que é a mesma coisa que aquilo que a gente já conversou quando temos então esse contato verdadeiro de afinidade com Jesus diz aqui para nós algo de indefinível na terrestre linguagem torna-lhe o espírito transforma transtorna-lhe o espírito então nós sofremos uma transformação por essa verdadeira amizade é aquela amizade profunda porque quando nós temos nas nossas relações sociais quando nós estamos com os nossos verdadeiros amigos é natural que nós sintamos aquele prazer aquela satisfação de estarmos próximos de rirmos das mesmas coisas de falarmos das mesmas coisas de estarmos juntos nos locais que nós gostamos imaginemos quando nós sentimos essa relação com o espírito da envergadura de Jesus que transmite para nós esse sentimento dos mais nobres o prazer e a satisfação e nós podemos sentir isso de uma forma ainda bastante limitada pela nossa falta de capacidade mas para aqueles que gostam por exemplo para aqueles que trabalham se doando de alguma forma num trabalho voluntário ou mesmo numa oportunidade que surja numa oportunidade eventual de se tornar útil em benefício de alguém pelo prazer simplesmente de fazer nós sabemos que esse é o tipo de sentimento que para nós ele se torna quase que indefinível é aquele sorriso muitas vezes vem aquela lágrima muitas vezes vem aquela satisfação simplesmente de fazer alguma coisa muitas vezes por pessoas que nós nem sabemos quem são mas fazemos pela vontade de fazer e aí nós vemos então que é esse algo indefinível na nossa linguagem que acaba nos sensibilizando por fazermos as mesmas coisas que ele também faz não fazer alguma coisa porque me mandou fazer é essa afinidade que nós falamos categoriza-o a massa comum por desajustado entretanto o aprendiz do evangelho chegando a essa condição sabe que o trabalhador divino com que ele ocupa as profundidades do ser então quando nós falamos categoriza-o a massa comum por desajustado é a forma como aqueles que trabalham nesse trabalho de autodoação de mudar a sua conduta porque quando nós temos essa relação próxima com Jesus nesse processo de amizade nós temos ali que nós mudamos os nossos ambientes nós não falamos mais as mesmas coisas ou pelo menos nos esforçamos para isso porque muitas vezes a tendência que nós temos os vícios de nos comportarmos assim acabam sendo muito mais fortes do que a vontade de nós fazermos então nós não frequentamos mais os mesmos lugares não temos mais os mesmos hábitos não convivemos mais com as mesmas pessoas isso não é simplesmente uma ideia de pretensão que eu sou melhor o outro é pior simplesmente buscamos aquilo que para nós é satisfatório e aquilo que para os outros não é satisfatório então nós fazemos uma seleção eu vou em busca daquilo que para mim é importante por isso eu tenho os amigos que pensam como eu que frequentam os mesmos lugares que eu entrando em sintonia né Sandra então nessa nossa mudança de atitude o que nós vemos que hoje é muito raro porque nós vemos hoje que o nosso mundo como eu falo para vocês nós podemos observar as tendências que nós temos hoje por aquilo que nós assistimos nos programas que são oferecidos para nós nos livros que nós lemos quais são os ingredientes que compõem esse entretenimento nosso são elementos da sensualidade da intriga da violência do consumismo e é natural que quando nós busquemos essa espiritualização esses elementos se tornem para nós um incômodo muitas vezes nós até continuamos buscar mas dentro de nós vem sempre aquela sensação de que eu poderia ter evitado eu não deveria ter feito isso ou eu gostaria que fosse diferente por falta de opção a gente continua vivendo daquela forma quando nós começamos então a optar por essa visão que vai além daquilo que o mundo físico pode oferecer para todos nós nós acabamos percebendo o seguinte então que nós começamos a ficar isolados porque todo mundo faz mas eu faço diferente consequentemente me torno isolado a gente já falou sobre isso inclusive num dos nossos estudos anteriores que é natural que aquele que abraça a causa do evangelho não abraçar o evangelho porque abraçar o evangelho você pegar um livro e abraçar abraçar a causa é exatamente aquilo que a filosofia do evangelho traz para todos nós proporciona para todos nós então é natural que nós nos isolemos porque todo mundo quer fazer aquilo que a vida pode oferecer e nós buscamos ainda e aí vão dizer assim nossa mas você não gosta mais disso você não vai mais para aquilo você não faz mais aquela coisa você não frequenta mais com o outro então na verdade você se tornou um estranho um estranho para o mundo físico mas começa a se afinizar cada vez mais com o mundo espiritual lembrando sempre que não é o fato de nós seguirmos uma religião que isso vai mudar porque muitas vezes você segue uma religião e por uma questão de egoísmo você se isola do mundo acreditando que você vai ser salvo e o mundo não vai ser e essa ideia de salvação que é transmitida hoje é aquela ideia eu me salvo mas cada um se salva cada um com o seu problema não é o que nós vemos eu frequento eu vou eu acredito então eu serei salvo se você não acredita infelizmente você vai sofrer não tem aquela visão assim eu jamais vou conseguir ser feliz alcançar a felicidade se eu não trabalhar também pela felicidade do outro não adianta eu querer virar as costas para o mundo e seguir em frente olhando para trás e perceber tantas pessoas que ficaram porque vai ser muito mais meritório aquele que vai para o mundo espiritual mais tarde pelo fato de ter dedicado o seu tempo no trabalho por aqueles que ficaram do que aquele que se apressa e ir sozinho lá para frente porque a vida que nós vivemos hoje não é uma vida como a maratona a maratona é aquele que corre mais a maior distância e que chega primeiro que é o campeão quando nós falamos num mundo onde a fraternidade é o pensamento mais forte é o sentimento mais forte não é aquele que chega sozinho mas é aquele que chega ainda que tarde acompanhado do máximo de pessoas que conseguirem que conseguir abraçar eu coloquei ontem também fiz ali uma postagem de um vídeo muito bacana de um senhor que durante a segunda guerra mundial através de algumas manobras burocráticas conseguiu recolher e acolher muitas crianças daquele período e recentemente num encontro que teve lá na Europa ele foi apresentado então aquela quantidade enorme de crianças que agora já são pessoas adultas são pessoas já que tem suas famílias e tudo mais e que tinham sido salvas por ele então na verdade ele fez um trabalho que instintivamente foi levado a fazer porque ele via a necessidade de assistir aquilo tudo sem se dar conta do que isso proporcionaria pra ele no futuro Dudu colocou pra nós assim os amigos acabam chamando a gente de estranho que estou esquisito não bebo mais com os amigos não saio mais para as baladas só por ser espírita quando nada mudou em mim apenas viro as coisas melhores e mais úteis por meu ver continuo o mesmo e quem quer como amigo não me questiona nunca porque é exatamente aquilo que eu falei pra vocês nós temos hoje uma forma que é uma tradição pra nós não podemos condenar as pessoas que gostam desses hábitos nós também gostamos nós gostamos das festas nós gostamos de sair com os amigos só temos condutas diferentes porque na verdade nós aprendemos a viver assim a forma como nós nos sociabilizamos hoje é a forma como nós aprendemos quando nós éramos crianças nós íamos para as festas com os nossos amigos tínhamos o mesmo comportamento fomos virando adolescente fomos virando jovens e fomos curtindo cada vez mais aquilo que o mundo oferecia só que aí chega o momento em que nós começamos a buscar essa maturidade alguns com uma maturidade mais precoce outros alcançando a maturidade mais avançada e outros parecem que não amadurecem mas todos nós vamos buscando aquilo que para nós é importante e nós vamos pensando assim bom se eu sou alguém que busca algo além do mundo físico por que o mundo espiritual se torna para nós se torna para mim um entretenimento Fernando colocou eu vi ele foi tão humilde que nem fez questão de espalhar aos quatro ventos o que fez tiveram que denunciá-lo né Fernando naquele vídeo que eu passei para vocês bom dia pessoal que chegou vamos em frente aqui pessoal para a gente terminar aqui o nosso texto que está no comecinho ainda renova-se-lhe toda a conceituação da existência nós começamos a ver a nossa vida de uma forma diferente a gente já não é mais aquela pergunta por que eu existo mas a gente começa a entender já que eu existo eu sei para onde eu tenho que ir porque a gente pode não compreender a nossa origem aliás essa é uma pergunta que é muito pertinente e que todo mundo faz por que nós somos criados não podemos alcançar essa resposta hoje mas nós temos um entendimento já que nós fomos criados eu sei qual é o propósito da minha existência que é exatamente ali crescer espiritualmente e não simplesmente crescer materialmente e continua torna-se criatura deixa eu ver aqui embaixo né aqui em cima o que ontem era prazer hoje é ídolo quebrado o que representava a meta a seguir é roteiro errado que ele deixa o abandono torna-se criatura fácil de contentar mas muito difícil de agradar ou seja nós nos contentamos nós quando nos espiritualizamos nos contentamos com muito pouco já que o que nós buscamos na verdade é aquilo que as pessoas trazem de valores dentro delas já que aquilo que o mundo pode nos oferecer em termos de valores e não em termos de objetos não em termos de interesses da mesma forma que nós colocamos muito difícil de agradar exatamente porque como nós não nos comportamos ou pelo menos deveríamos nos comportar como a massa significa que dificilmente seremos agradados porque as pessoas querem na verdade oferecer aquilo que elas vivem aquilo que o mundo vive hoje hoje é sexta-feira nós podemos imaginar o que que de hoje para o fim de semana as pessoas vão buscar em termos de entretenimento em termos de satisfação a maioria delas vão simplesmente se entregar aos prazeres sem pensar na utilidade na produtividade que poderiam que poderiam criar pelos seus próprios esforços diz pra nós aqui ainda a voz do mestre persuasiva e doce exorta-o a servir sem descanso converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso onde os padecimentos vão ter buscando arrimo e por isso sofre a constante pressão das dores alheias nós vemos uma necessidade incessante que nós temos hoje das pessoas buscarem conforto para suas angústias para suas aflições normalmente esse conforto não se dá necessariamente no mundo material mas é no ombro amigo numa palavra num abraço na compreensão das pessoas com quem convive e aqueles que começam a viver esse amor abrem-se muito mais para oferecer o amor para aqueles que precisam por isso então na verdade acaba se tornando quase que um foco de luz num lugar de sombras e aqueles que buscam esse consolo esse abraço essa assistência acabam indo quase que por uma questão natural de atração como se fossem borboletas girando em volta de uma luz simplesmente porque não conseguem viver no escuro e nós vemos exatamente assim hoje a alma se converte dessa pessoa num estuário maravilhoso onde os padecimentos vão ter ou seja onde o sofrimento vai buscar essa assistência e por isso sofre constante pressão das dores alheias ou seja sempre lida com os problemas alheios porque simplesmente as pessoas não tem onde buscar essa assistência é por isso que nós vemos hoje que é uma coisa bastante natural que todas as lideranças religiosas se tornam uma referência sempre para dar um conselho para aliviar uma angústia nós podemos ver isso nas igrejas nos centros espíritas nas sinagogas aqueles que são representantes de uma determinada religião se tornam referência para aqueles que são os fiéis exatamente porque eles se predispõem a isso mas nós vemos que no mundo hoje não precisamos ter rótulos de qualquer tipo de sacerdócio para se tornar uma referência o tipo de vida de uma pessoa já mostra que ela se torna uma referência e todos nós vamos em busca disso basta lembrar lembrar quantas pessoas iam até Uberaba para convivência com Chico Xavier não necessariamente pelas psicografias simplesmente para estar por perto e quem já esteve por perto sempre falava assim olha quando você está por perto você simplesmente não tem vontade de falar você quer sentar e ficar quieto simplesmente para ouvir para olhar para observar é quase que uma coisa hipnótica quando alguém de uma envergadura que exala tamanha bondade como foi o caso da própria Madre Teresa de Calcutá também fazia muito isso quando ela participava de conferências as pessoas iam beber aquilo que ela falava não conheciam não falavam mas tocavam em sua mão abraçavam simplesmente pelo fato dela ser aquilo que ela era e assim muitas outras pessoas que arrastavam multidão e quando arrastavam essa multidão perguntavam quem é essa multidão multidão de sofredores multidão de pessoas que ficavam abandonadas pessoas que buscavam esse calor que o mundo não oferece então esse é uma condição natural um processo natural para aqueles que abraçam de fato essa causa e cria de fato essa afinidade com Jesus e continua a própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige ela e o corpo a cruz viva em que o senhor se agita crucificado podemos ver que aquele que abraça esses valores essas virtudes acaba sempre sofrendo mais já perceberam? e é uma pergunta interessante por que toda pessoa que faz caridade é aquela que mais sofre? na verdade ela mais sofre exatamente pela sensibilidade que ela desenvolve porque do contrário vivendo o embrutecimento o egoísmo que é mais ou menos vivendo aquilo que nós podemos chamar popularmente de lei da selva ou seja se a selva é violenta eu respondo com violência e consequentemente eu não sofro mas o detalhe é que não sofre mas não se dá conta que faz sofrer e aquele que é mais sensível que não reage a essas agressões é sempre visto dessa forma mas você aí se faz de coitadinho se faz de mártir de mártir por que você não reage? porque muitas vezes a reação provoca uma dor muito maior no outro do que aquele que está sofrendo e por isso a vida é sempre muito difícil é uma vida de calúnia é uma vida de agressão é uma vida de crítica é uma vida de indiferença não pela passividade mas pela sensibilidade porque você ser sensível não significa que você seja simplesmente apático aquilo que acontece à sua volta aquilo que acontece à nossa volta então a partir do momento em que nós nos sensibilizamos o mundo nos toca muitas vezes com muita agressividade e por isso a nossa vida acaba se tornando mais penosa e continuando o único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral ou seja aquele que não consegue ficar simplesmente indiferente àquilo que o mundo oferece o conforto é quando nós nos tornamos produtivos quando nós encontramos oportunidades de estarmos com as pessoas de vivermos esse sentimento aquele sentimento caloroso de simplesmente fazer o bem fazer o bem em qualquer dimensão em qualquer extensão não precisamos muitas vezes querer revolucionar o mundo mas muitas vezes numa relação em que nós simplesmente vemos a satisfação de ajudar e de trocar também ajuda porque nem sempre ajudamos muitas vezes somos ajudados também vemos essa grande satisfação insatisfeito embora resignado firme na fé não obstante angustiado servindo a todos mas sozinho em si mesmo segue estrada fora impelido por ocultos indescritíveis aguilhões ou seja nós seguimos em frente como se nós tivéssemos atrás de nós aquelas lanças com pontas de ferro nos cutucando para jamais pararmos e isso na verdade somos nós que instintivamente nos movemos na direção adiante esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange na feliz expressão de Paulo vergasta vergasta ou a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo vergasta ou quer dizer bate chicoteia quer dizer por dentro essa luz que nós recebemos por essa transformação acaba criando em nós um conflito muito grande por aquilo que nós desejamos ser e por aquilo que por tendência nós ainda fazemos é quase que uma agressão que nós sofremos por essa luz até que essas sombras inferiores se dissipem de dentro de nós para o mundo será inadaptado e louco ou seja não conseguem não conseguimos nos adaptar àquilo que o mundo oferece para nós e consequentemente somos taxados como loucos e muito mais do que isso são fanáticos são são crentes a gente lembra que a palavra crente na minha época de infância era uma palavra pejorativa o que era crente era aquela pessoa que não saia da igreja que não fazia acontecer e hoje esse rótulo ainda permanece mas na verdade simplesmente assim uma pessoa que ficou alienada ao mundo porque vive a sua fé só que na verdade o importante para nós é não nos estarmos alienados do mundo alienado como a gente lembra vem da expressão alien que quer dizer alienígena ou seja vive fora do mundo na verdade nós estamos vivendo no mundo apenas sendo seletivos mas o mundo não compreendendo essa opção acaba agredindo com essas críticas com esses apontamentos mas ainda assim importante lembrar sempre que a fé deve prevalecer para Jesus é o vaso das bênçãos a flor é uma linda promessa onde se encontre o fruto maduro porém é o alimento para hoje então muitas vezes a demonstração de fé se torna uma bela de uma flor só que uma flor não faz nada de produtivo no sentido de alimentação ela é uma promessa por aquilo que ela pode gerar no momento em que ela for fecundada então na verdade temos que deixar de ser flores enfeitando os templos para nos tornarmos frutos para serem nevados para alimentar o mundo busquemos também a nossa alimentação mas pensemos sempre naquilo que nós podemos fazer para a gente fechar felizes daqueles que espalham a esperança mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor para a gente poder fechar aquela frase que eu sempre gosto de passar para vocês que diz assim que muitas vezes nós somos o único evangelho que uma pessoa pode ler na vida porque ela não conhece os ensinamentos que chegam para nós através do evangelho não tiveram oportunidade de ler não tiveram oportunidade de aprender não tiveram oportunidade de conhecer então elas procuram a bondade pelo mundo e muitas vezes através de nós é essa leitura que elas fazem do evangelho nas nossas expressões no nosso sorriso nas nossas palavras porque muitas vezes somos nós os embaixadores daquilo que o mundo espiritual mais elevado pode oferecer para o mundo então tenhamos sempre essa convicção se nós abraçamos essa causa nós somos responsáveis pela sua divulgação somos representantes daquilo que de fato ela oferece para o mundo hoje por mais imperfeito que seja o nosso trabalho por mais imperfeita que seja a nossa participação mas a partir do momento que nós demonstramos a boa vontade de tentar fazer o certo isso já é o suficiente não somos grandes missionários grandes missionários são aqueles que vieram para o mundo de provas e expiações para ajudar aqueles que não conseguiram nós estamos aqui para passar por muitas dificuldades muitas lutas mas isso não faz de nós seres improdutivos trabalhamos nossas dores mas trabalhamos também para aliviar as dores daqueles que não tem condições que nós temos é essa a proposta que o evangelho traz para nós e para nós que somos aprendizes desse evangelho não somos formadores do evangelho somos aprendizes isso mostra nossa imperfeição mas sermos aprendizes mostram também a nossa capacidade já que nós temos alguma coisa para oferecer meus amigos fechando por aqui o nosso estudo de hoje então quando a luz diz para nós aqui Emmanuel nessa nossa frase o amor do Cristo nos constrange ele nos limita nos restringe muitas vezes até nos faz sofrer por aquilo que o mundo oferece como proposta de vida mas como nós optamos por uma outra proposta muitas vezes nos debatemos aqui nesse nosso mundo mas é um é uma são ferimentos temporários que nós sofreremos porque na verdade construímos algo muito maior do que isso que a vida física nos oferece fechando por aqui